O Miki Estefaneu! Olha ela, 18 aninhos de idade já pode! Agora vai, 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 vai! É natural aqui mesmo de sonho e ensino médio, sem ídolo de Deus, seu sonho trocar de sexo! O título que possui Missi Paco Amau, torcedora do Pai Sandu! Uma parceria, o Miki Estefaneu! Um a um!